Salve, salve, Rafael Crispim Bezerra, influencer, criador digital, de conteúdo digital, assim como também youtuber de Curitiba Paraná. Estou aqui num rolezinho, né, galera? Estou aqui num rolezinho, vendo as obras após Tristeira do Atuba, no Atuba, na BR-476, Estrada da Ribeira, Estrada Antiga de São Paulo, de Colombo, sentido Curitiba, é, galera, desse jeito, ó. Hoje eu tomei aquela minha vacina da gripe, eu vi um chá de banco, fiquei duas horas sentado na Unidade de Saúde Vila Esperança, é, desse jeito, havia uma auditoria de vacinas, o povo, em vez de fazer num horário específico, num horário fechado do posto, não, a auditoria inventou de fazer a sua fiscalização de vacinas, bem no horário de expediente do posto, deixou todo mundo que queria tomar vacina, sentadinho no banco lá, algumas horas, muitos desistiram, mas eu bati o peito e tomei uma vacina. Ah, eu tomei. Vou tentar localizar o chefe da auditoria de Curitiba, que faz fiscalização das vacinas, e sugerir a ele que monte um horário específico de fiscalização das vacinas após o fechamento do posto de Unidade de Saúde de Curitiba, e não no horário de entendimento, porque atrapalha quem quer tomar vacina, atrapalha a sua agenda, é. O que é pra ser um negócio rápido, levou duas horas do meu dia, é mais ou menos assim, meu querido. O divertimento é mútuo, mas quando eu quero fazer uma coisa, eu faço. E não tô nem aí, eu somo com Curitiba, e ajudo a consertar ela, por bem ou por mal, se arruma lá. Ah, lá ele, é desse jeito. Ainda aqui na BR-476, mais um semáforo sendo implantado ali, galera. Olha lá. Ela vai ter dois semáforos, vai ter um semáforo aqui e um semáforo lá, ó. Espero que a Urbis, né, junto à prefeitura de Curitiba, espero que a Urbis coloque semáforo inteligente, né, para fluir o trânsito aqui na Marginal, na Estrada da BR-476. Espero que o semáforo seja um, né, inteligente. Trabalho com o fluxo de veículos que passa o dia inteiro aqui na BR-476, Estrada da Ribeira, e suas marginais, sentido Curitiba, de Curitiba, sentido Colombo. É por aí, meu povo. Aqui o conteúdo nunca parou e nunca vai parar. Pra mim é todo o conteúdo. Um beijo, seu Greca. Um beijo, seu Eduardo. É, desse jeito. O divertimento aqui é mútuo. Aqui não tem tristeza. Enquanto eu tiver vida e saúde, aqui estou filmando. É, mais ou menos assim. Então vai ter um semáforo na Marginal, que vem de Colombo, sentido Curitiba, próximo das plataformas do B-articulado. Ali, ó. Então vai... Então o pessoal que está subindo agora pela Bobo Ninhaque, que desce a Rua do Brum, após o viaduto desce a Rua do Brum, e até a Rua Bobo Ninhaque ali, ó, futuramente vai ter um semáforo. Da guarda, né? Espero vocês, Urbis, que façam uma cronologia inteligente dos semáforos. Pelo amor de Deus. Não vai colocar semáforo a caico, né? Vê lá, é... Campo Largo, lá tem um semáforo inteligente. Araucária, tem um semáforo inteligente. Nós, Curitiba, como cidade de modelo, merecemos semáforo inteligente. Para que o viaduto, tanto fluxo de veículos, possa trafegar normalmente. Nada de atraso, pelo amor de Deus. Então, eu matei lá o semáforo da Bobo Ninhaque, o semáforo da Marginal, né? Ou rota principal. É para ser a rota principal aqui? É desse jeito. Tudo em prol de uma Curitiba melhor para todos. Aqui sou o Rafael Crispim Bezerra, o menininho que foi curado de todo tipo de vergonha no Centro Cultural Teatro Guaíra. Um abraço ao César. É, César. César, meu chefinho do Teatro Guaíra, lá do Guairão, né? O chefe administrativo lá. Ele que... A equipe dele que me curou da vergonha que eu tinha e timidez lá no Centro Cultural Teatro Guaíra. E hoje uso essa minha alegria de fazer filmagem abertamente. E sempre criando o melhor conteúdo para quem assiste, a quem me segue, a quem se inscreve no meu canal de YouTube. Aqui sou, Rafael Crispim Bezerra, com vocês, ajudando a melhorar a Curitiba do jeitinho mágico da Prefeitura de Curitiba. Os curitibinhos, curitibinhos, tudo de bom!